Fala galera ligada no canal sobre skate, aqui quem tá falando é o Guilherme Abi Nesse vídeo eu vou dar uma dica pra vocês de como personalizar a sua lixa Como fazer um recorte nela Eu vou utilizar aqui o logo do canal, vocês podem utilizar qualquer logo Claro que o logo sem muito detalhe pra ficar bem fácil de recortar Eu imprimi ele em um quarto de página aqui Vocês podem imprimir qualquer logo aí E eu vou mostrar agora no passo a passo como fazer esse recorte Bom galera, a primeira coisa que eu vou fazer aqui Eu vou utilizar uma lâmina de estilete Ou estilete mesmo Vou só reduzir aqui o tamanho do nosso logo E o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar bem na linha Onde tá a diferença entre o branco e o azul E vou começar a cortar a mão Pronto Tá o nosso logo aqui vazado E o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos pegar o shape E você vai medir aqui onde tem os parafusos Você vai colocar a lixa em cima Pra ter uma noção do espaço que ela vai precisar Então o que você vai fazer? Você vai medir mais ou menos Aqui o espaço da lixa Que mais ou menos tem que dar nessa área aqui Logo na frente dos parafusos Eu quero que a mão fique nessa região aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou medir mais ou menos aqui É nessa marca aqui mais ou menos Vou deixar marcado aqui Posso tirar o shape E o que eu vou fazer? Como eu quero que o desenho fique aqui E eu quero que o desenho fique dessa forma Então eu tenho que colocar ele invertido Eu tenho que colocar ele Como eu quero que ele fique assim Eu tenho que colocar ele abaixo Então o desenho na hora que eu for passar pra lixa Ele fica invertido Ele não fica no sentido certo Se eu coloco ele assim ele vai sair virado Então eu tenho que colocar ele dessa forma aqui Pra que ele saia virado na hora que eu colar na lixa O que eu vou fazer aqui agora? Eu deixei uns pedaços de durex cortados aqui Eu vou colar só pra Pro desenho não sair da forma Porque se ele correr Eu vou perder o desenho certo Então eu vou colar o durex aqui Só pra não perder Com uma caneta Eu vou usar pra marcar a minha lixa Pronto Já posso tirar aqui o nosso molde Ó Já ficou o desenho da mão ali Já no papel da lixa E agora com o mesmo estilete que a gente utilizou Pra fazer o recorte no papel A gente vai fazer o recorte na lixa Só que na lixa tem que fazer ele mais forte que no papel Tem que passar no mínimo duas vezes Porque você não pode cortar só o papel da lixa Você tem que cortar a lixa do outro lado também Então eu vou fazer o recorte na lixa Pronto Tá feito vazado Agora eu vou colar em cima do shape Pra mostrar pra vocês como é que fica dir para realtà Tem que se abrir Vamos lá. 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 Vamos lá.